Oi gente, tudo bem? Daniela Martins da Caprichos da Dani. Esse vídeo é um pouquinho diferente, hoje eu não vim trazer nenhum passo a passo, hoje eu não vim trazer nenhuma dica pra vocês, né? Hoje eu vim mais dar uma satisfação e dar um comunicado pra vocês. Quem me segue nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, canal do YouTube, deve ter reparado que a minha frequência diminuiu, né? Eu tô aparecendo menos, não tô conseguindo colocar um vídeo por semana no canal, como eu combinado, né? Então eu me senti na obrigação de vir aqui e dar uma satisfação pra vocês, né? E explicar um pouquinho do que tá acontecendo. Então, gente, eu tô passando por alguns processos de saúde. Não é nada grave, mas sei que é cuidado e tem tirado, assim, muito das minhas forças, né? O que tem me atrapalhado mais tem sido a anemia, né? Devido à anemia eu fico muito fraca, muito, muito, muito fraca. Então eu tô meio que debilitada. Tem hora que eu tô bem, mas tem hora que eu não tenho força nem pra levantar, nem pra ficar em pé. Tem hora que falar cansa, tem hora que respirar cansa, né? Então, assim, as minhas forças, elas estão muito reduzidas, né? A anemia tá alta e já fui no médico, já fiz exames, tudo. Agora eu já tô com o retorno marcado, né? E quero que vai ficar tudo bem. Mas nesse momento, né? Nos próximos dias, semanas, até que tudo fique bem novamente, eu vou ficar mais ausente, tá bom? Não vou sumir 100%, porque tem hora que eu me sinto um pouco melhor, eu vou lá e faço alguma coisa. De preferência, eu tô fazendo mais coisas, assim, que são mais urgentes, né? Que nem eu tô editando vídeo de aulas dos meus cursos pagos, eu tô trabalhando um pouquinho num bolo de casamento da minha sobrinha, que vai ser em abril. Então eu tô dando prioridade pra essas coisas quando eu tenho um tempinho, né? Quando eu tô me sentindo um pouco bem. Então, assim, 100% eu não vou sumir. Mas digamos aí que a minha aparição aqui nas redes sociais vai diminuir aí uns 70%, tá? Nos próximos dias. Mas creio que isso logo passa, logo eu vou ficar boa, já tô com o retorno marcado pro médico, né? E a gente vai se tratar e vai ficar tudo bem. E aí logo eu tô de volta na ativa, né? Em maio eu quero fazer outro workshop, então eu tenho que ir com calma agora pra renovar minhas forças, me cuidar, né? Pra em maio eu estar bem, pra gente ter o nosso próximo workshop, tá bom? Então, é só isso que eu queria falar pra vocês, porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. E o que eu prometo, eu gosto de cumprir. Se eu não consigo cumprir, eu acho que é uma obrigação minha de vir falar o porquê que eu não cumpri, entendeu? Então, eu falando isso pra vocês, eu não vou me cobrar tanto. Por quê? Porque eu vou falar assim, ah, eu avisei elas, elas estão sabendo o motivo, elas sabem por quê, entendeu? Então eu não vou ficar me cobrando de, ai, tem que gravar vídeo, ai, tem que postar, ai, que isso, que eu tenho que fazer aquilo. Não. Eu falei pra elas que eu vou diminuir, que eu vou aparecer bem de vez em quando, elas estão avisadas, então, eu vou me sentir melhor e eu não vou ficar me cobrando, tá? Então é isso, gente, o que eu queria falar pra vocês. Logo, eu vou estar bem, se Deus quiser. Vou voltar com as minhas forças inovadas, né? Mas nesse momento, eu preciso respeitar o meu ritmo, o meu corpo, né? Eu tenho que respeitar o que eu tô passando agora. Não adianta eu querer fazer mais do que eu aguento, né? Porque do que adianta a gente trabalhar sem saúde. Então eu tenho que cuidar da saúde, em primeiro lugar, não é mesmo? Então é isso, tá bom, gente? É isso que eu queria falar pra vocês hoje. Então, um super beijo. Vou aparecer, então, com bem menos frequência. Me sigam no Instagram. Eu apareço, às vezes, mais lá nos stories, tá? De vez em quando eu faço alguns stories. Então, quem não me segue no Instagram, me siga. É arroba caprichos da Dani Artesanato. Tem a minha página no Facebook. Tem um grupo no Facebook também, que eu sou mais ativa lá no grupo. E no stories do Instagram, tá bom, gente? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus. E logo, logo eu tô de volta aí, com força total, se Deus quiser. Tchau!